Não, não sei não Segundo a assessora do Tribunal Regional Eleitoral, essa ferramenta digital vai trazer praticidade ao eleitor e economia ao órgão A partir do momento que o eleitor passa a fazer o download do e-título no seu celular, ele não tira as segundas vias dos seus documentos Então a gente espera gastar menos papel na impressão das segundas vias E a segunda é dar mais celeridade e mais segurança para esse eleitor na hora da votação Como nós somos 100% biométricos, a nossa foto já está no e-título, então o eleitor não precisa mostrar seu documento com foto Só com o e-título o mesário já vai checar as informações de exceção, o nome e ver a foto do eleitor já liberando a biometria para ele votar Segundo o TRR de Alagoas, apenas 70 mil pessoas baixaram o aplicativo e-título O número é muito baixo comparado aos mais de 2 milhões de eleitores aptos a votarem este ano Esta funcionária pública não perdeu tempo e já baixou o e-título no celular Você não precisa estar carregando, levando com você o documento em si, até evita de você ser roubado, essas coisas, perder E aí eu mesmo não levo, eu esqueço as coisas todas, o celular você nunca esquece O cadastro é simples, basta preencher o número do título, seu nome, o nome da mãe e do pai e a data de nascimento Muito bem, né? Bacana nessa novidade, tecnologia Muito bacana Olha só, a gente sabe que nos tempos atuais não está nada fácil conseguir emprego Quando o assunto é esse está bem difícil, muita gente está em busca de uma possibilidade de trabalhar há muito tempo Mas é possível fazer diferença no mercado de trabalho sim, gente Investindo em cursos técnicos para alavancar a carreira, deixar o currículo mais recheado, mais interessante Hoje minha xará, Monique Israel, que é coordenadora diária do Senac Alagoas Veio contar para a gente como é fazer um curso técnico que não é bicho de sete cabeças não, né Monique? Com certeza, Monique Bem-vinda, querida, de novo Obrigada, obrigada mesmo Então, como você falou, hoje em dia está bem difícil, né? Essa questão de emprego, a empregabilidade tem se tornado cada vez mais específica Mais, digamos assim, necessária de qualificação Então, o mercado tem exigido cada vez mais de um profissional Que ele seja realmente qualificado, talvez até pelo crescimento populacional que a gente tem tido, né? Esse aumento Então, a gente traz no Senac essa porta, né? Essa porta de entrada, essa acessibilidade para que essa pessoa que tem interesse na sua empregabilidade Ela consiga ser inserida no mercado Então, uma das possibilidades é o curso técnico, né? Dura menos tempo o curso técnico? Em relação ao nível superior, sim Então, a gente tem uma, em média, um nível superior de 4, 5 anos O técnico a gente tem de um ano e meio a dois anos Onde você está totalmente habilitado para ser inserido no mercado de trabalho São muitos, né? Isso E se você citasse aí quais são os mais procurados, mais ofertados Isso A gente tem uma gama no Senac O Senac, como todos sabem, está com a gente há 70 anos aqui em Alagoas, né? Então, é uma referência de nível nacional Nossa certificação, ela vale todo o território nacional Então, isso é um ganho muito grande para quem se qualifica no Senac Então, a gente trabalha desde a área de saúde Com o curso de enfermagem Curso de prótese dentária Técnico em análises clínicas Que é toda a parte de laboratório A gente trabalha com técnico em nutrição e dietética Então, técnico em estética A gente tem uma gama na área de saúde Temos também a área A área da saúde é bem procurada, né? Isso As pessoas buscam muito Buscam bastante Nosso curso técnico em prótese dentária fechou com 3 dias Somos a única escola que oferta esse curso aqui no estado de Alagoas E a nível de Nordeste Temos o curso técnico em secretariado Que está aberta às inscrições também Técnico em segurança do trabalho Foi uma área que expandiu bastante, né? A gente vê aí o crescimento Cresce muito Das construções civis principalmente Então, tem crescido bastante Monique, quem quer fazer um curso, né? Como é que pode fazer? Divulga aí pra gente Os interessados Sai da ansiedade, né, Vitor? Fazer um curso, gente Nada é melhor, né? Nada é melhor Botar a cabecinha pra trabalhar Pocar nos estudos É uma excelente oportunidade Eu estava conversando com o Monique sobre isso Muitas vezes quando a gente não vê possibilidades, né? Diante da crise Um curso técnico realmente é uma grande oportunidade Pra que a gente possa estudar Pra que a gente possa estar em contato Em contato com oportunidades Que nos alavanquem a chegar onde a gente deseja Conhecendo pessoas, né? Isso, o Network é fundamental E o curso provavelmente, certamente, deve oferecer isso, né? Isso, o nosso curso, ele oferece Alguns cursos, ele oferece estágio, né? E o estágio é uma porta de entrada também Pra sua empregabilidade Me fala, então, contato pra quem quiser buscar esse curso Contato 2122-7858 Site do Senac www.al.senac 2122-7852 Para maiores informações Só acessar o Senac na internet, gente Que tem todo o perfil Todo o curso que você tiver Interesse em fazer Monique, obrigada pelas informações, viu? Obrigada a você Beijo pra você, Vitor Prazerzão, hein? Satisfação imensa, Monique Você sempre conta os temas Conta comigo, por favor Ai, que delícia Renata, sucesso pra você Obrigada Obrigada, tá? Lucas, né? Obrigada, Lucas, pela presença Sucesso Gente, sigam a Renata, por favor Sigam, por favor Como é que dá lá no Instagram? E contratem mais shows, hein? Com projeto novo e tudo Renata Gregorini Em todas as redes É sempre Renata Gregorini Posso passar o número também? O valor 9-965-44-20 Jóia Pra contratar Fiquem à vontade Muito bem Vamos encerrar Porque o pessoal tá ansioso Pra comer pizza Pode, né, Vitor? Então, hoje pode Vamos encerrar com música? Vamos cantar? Vamos, vamos fazer a música do clipe Pra ver a pessoa Em seguida, gente Tem o Plantão Alagoas E tem nosso Lauro Lima Lauro, daqui a pouco Tem pizzazinho pra você também Aí, beleza? Vê se não some Não desaparece Me manda notícia Posso precisar Falar com você Estar com você Perigo é chover E a gente se molhar Quando você voltar Traga meu coração Que eu quero ter você Eu vou ficar em paz Até amanhecer Vamos, temos pouco e tanto Ao mesmo tempo E quando eu penso Nesse mundo louco Fico atento A qualquer movimento E tento pouco a pouco Embora um pouco Vamos, temos pouco e tanto Ao mesmo tempo E quando eu penso Nesse mundo louco Fico atento A qualquer movimento E tento pouco a pouco Embora um pouco lento Só pra contrariar o Laurinho Vai começar daqui a pouco Não é, Laurinho? Olha que delícia Que maravilha Vai ou não vai? Eu vou comer agora? Daqui a pouco Só pra deixar com gostinho Pode? Diretor vai falar Pode, diretor? Só vai sentir um cheirinho O diretor não deixou Só um cheirinho Não dá pra comer agora não? Beijo